Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estou vindo hoje aqui a essa tribuna para falar do mesmo assunto que todos os deputados que me antecederam falar. É sobre esse problemão que nós temos, a epidemia, a pandemia do coronavírus. Senhoras e senhores, eu vi com atenção todas as falas, todas pertinentes, eu vi aqui um detalhamento maior feito pelo deputado Michele Caputo e que eu concordo com todas as colocações que o deputado fez, mas eu queria dizer o seguinte, como o mundo realmente ficou um lugar pequeno para se morar. Uma epidemia que começou na China, deputado Nelson Justo, e que nós tivemos praticamente conhecimento no início de janeiro desse ano. Uma epidemia que em pouco mais de dois meses virou uma pandemia e que nós que estamos aqui exatamente do outro lado do mundo, nós estamos nos dedicando essas últimas horas, esses últimos dias, para bater a cabeça, porque nós estamos realmente numa grande encruzilhada. Eu me lembro que há um mês e pouco, se eu não me engano, foi na segunda sessão aqui de fevereiro, eu abordei esse assunto junto com outros deputados e eu falei de duas coisas. Doença que é transmitida de pessoa a pessoa, principalmente doença viral, é muito difícil de controlar, muito difícil. E ainda mais nessa questão que nós estamos vendo da epidemia do coronavírus. Aquele paciente que tem todos os sintomas da doença, dois dias antes o vírus já está na orofaringe dele e através das gotículas de saliva ele acaba espalhando o vírus. Ele não tem sintomas ainda. E mais, nós temos muitos, muitos casos de pacientes que têm a infecção, não têm sintomas e logicamente eles transmitem a doença. Imagina uma pessoa que ele fica aí, no mínimo, cinco dias transmitindo. Aonde ele anda? É só verificar a rotina nossa. Em uma semana, praticamente, onde nós andamos. e ele fica transmitindo o vírus durante todo esse período e provavelmente sem nenhum sintoma ou sintoma muito discreto, que nem ele sabe que ele está com infecção. Essa é uma das dificuldades. Outra coisa que eu falei aqui. As pessoas, lá no começo, a própria Organização Mundial da Saúde, ela dizia que a letalidade, a mortalidade era muito baixa. E eu falei aqui, não é baixa coisa nenhuma. Lá na epidemia da China, que morria mais de 200 pessoas por dia, não pode ser considerada uma mortalidade baixa. Nós vimos ontem, que só ontem na Itália, morreram 376 pessoas num único dia. 376 pessoas. É uma barbaridade. Então, são questões que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente. O que o Ministério da Saúde fez até agora, seguindo o protocolo, eu acho que valia até agora. Daqui para frente, as medidas que foram tomadas até ontem, não valem mais para conter uma epidemia no Brasil. Por quê? Porque agora você tem a chamada transmissão comunitária. Não é mais a pessoa que veio de fora. Você tem a transmissão das pessoas que passam de uma para a outra e você não tem mais controle. Quando a transmissão é comunitária, você não sabe mais quem está transmitindo para quem. E esse é o momento, deputado Romanelli, que nós estamos vivendo. Deputado Turino de Vossos Senhores, está escrito no grande expediente. Som, por favor. E pior. As pessoas, elas têm um período de incubação. O período de incubação é de 2 a 14 dias. Muitas pessoas que estão se infectando hoje, elas vão desenvolver a doença daqui a 5 dias, daqui a uma semana, daqui a 10 dias, daqui a 14 dias. Isso é um momento de preocupação. Se tem que tomar medida dura, radical, o momento é agora. Não pode tomar essas medidas daqui a 15 dias, daqui a um mês, porque daí não vale mais nada. Por que isso? Porque nós não temos vacina para controlar essa doença ainda. Nós não temos. Nós não temos nenhum medicamento que é eficaz contra esse vírus. Nenhum. Diferente no HN1, que você tinha o Tamiflu. Nós temos um sistema de saúde importante, que é o SUS. Eu sempre elogiei o SUS. Eu sempre falo. Talvez a maior conquista social do povo brasileiro é o SUS. 75% da população depende do SUS. Mas o SUS está no limite hoje, hoje, hoje. O SUS não tem preparo para uma grande epidemia. Não vai ter leito de UTI suficiente. Não vai ter respirador suficiente. Não vai ter profissional de saúde suficiente. Então, se a gente tem que tomar medida é agora, para fazer o quê? Isso não é fala minha, é dos especialistas. Você não pode deixar que a curva suba rapidamente e fique lá em cima e demora para cair. Você tem que achatar a curva. Você vai ter casos, mas que o sistema de saúde vão ser casos que vão aparecendo numa certa intensidade que o sistema de saúde, ele consiga absorver. Esse que é o problema que nós temos. Então, as medidas, todas aquelas que já foram faladas, elas têm que ser tomadas. Não tem como. Olha, alguns países perderam o time. Alguns países perderam a Itália, perdeu o time. E o que aconteceu na Itália? Nunca, apesar de ser um país milenar, a Itália nunca viveu uma situação dessa. Bateram cabeça. Bateram cabeça. Não sabiam o que fazer. E tiveram, isso é dado real, que optar qual doente iria para a UTI, qual doente seria entubado, qual doente iria para o respirador, porque o sistema de saúde deles entrou em colapso e vai entrar novamente outros países se tomarem providência. Vocês querem ver o tamanho da gravidade disso? Parece que a gente está exagerando, mas a gente não está. Eu tenho coisas que você tem que falar a verdade. Nós assistimos hoje, é a primeira vez que ocorre lá nos Estados Unidos, que os Estados Unidos reúne para decidir sobre a taxa de juros num domingo. Num domingo. Olha o tamanho da gravidade. Num domingo se reúne. E não é porque os Estados Unidos lá, o Trump está preocupado muito com a população também, não. É para blindar a economia dos Estados Unidos. No fundo é isso. Porque eles perceberam, apesar de todas as atrapalhadas que eles fizeram lá e estão fazendo ainda, que a situação realmente é grave, Romanelli. É muito séria. Olha, nós estamos vendo agora que estão saindo alguns estudos científicos a respeito disso. A fala dos especialistas aqui no Brasil, e a gente tem aqui que enaltecer a imprensa, que tem dado divulgação, publicidade, e acho que é importante, tem dado destaque a respeito disso. Saiu um artigo agora, na sexta-feira, de uma, lá de uma universidade da Inglaterra, e que eles analisam, olha que interessante, deputado Tadeu, eles analisam todos os dados epidemiológicos e estatísticos da epidemia na China. E eles levam em consideração o diagnóstico precoce que a China fez, eles mediam a temperatura até com drone. A questão do isolamento que eles adotaram, o rigor no isolamento, a restrição de viagem, o cordão sanitário que eles estabeleceram, restringindo tudo lá em Wuhan. Ninguém entra, ninguém sai. E o resultado disso, da pesquisa que foi publicada agora, foi o seguinte. Se essas medidas lá na China tivessem sido tomadas com uma semana de antecedência, eles teriam reduzido 66% o número de casos e o número de óbitos. Se tivessem sido tomadas com duas semanas de antecedência, teriam reduzido 86% o número de casos e o número de óbitos. E se tivesse tomado com três semanas de antecedência, eles teriam reduzido em 95% o número de casos e o número de óbitos. Provavelmente, a epidemia não tinha se espalhado para lugar nenhum. Então, vem de encontro com aquilo que todos nós estamos falando. O momento de tomar decisão é agora. Decisão dura, decisão radical, não adianta tomar a decisão daqui a um mês. Ou então nós deixamos para todo mundo ter infecção, vamos ser responsabilizados pelo número de óbitos e por toda a confusão que vai dar. Lógico que essas medidas de restrição, e quando estou falando em medidas de restrição, isso envolve o governo federal, é mais até do governo federal, que isso vai causar recessão, e vai causar recessão mesmo no mundo. E não tem jeito, não tem. O que a China está fazendo hoje? A China está fazendo o seguinte, a China não está livre ainda da epidemia, está ocorrendo casos, mas os casos estão restritos lá naquela província, de 50 milhões de pessoas. A China hoje, ela concentrou que todos os voos internacionais só chegam em Pequim, só em Pequim, nem em uma outra cidade. Tudo bem que isso reduziu em 75% os voos para a China. Quem chega lá na China com sintoma ou sem sintoma, vai para isolamento. Vai para isolamento e vai ter que pagar ainda lá a estadia dele. Vai ficar 14 dias em isolamento. Por que a China está fazendo isso? Porque, se não, a Europa, os viajantes da Europa vão levar de novo a epidemia para outras províncias da China. Óbvio que isso vai ocorrer. Óbvio. Então, fechou tudo. Fechou fronteira, fechou tudo, ninguém entra, ninguém sai. E aí, as medidas que são fundamentais. Tem que fechar a escola, suspender aulas, universidade e tudo? Claro que tem. É uma medida que tem que se fazer. Se não, nós vamos estar discutindo isso daqui para frente. Então, queria deixar... Deputado Miquel, tem uma parte. Deputado Tercílio, eu queria lhe parabenizar. E quando a gente fez audiência pública, a Junta, mais de 30 dias atrás, era preocupado com essas coisas todas. Mas eu quero só, deputado, dizer que esse enfrentamento mundial, ele está acima de qualquer ideologia. Eu soube hoje que o vice-ministro da Saúde, e eu quero aqui parabenizar, do mesmo jeito que eu critico algumas atitudes do presidente, eu quero aqui parabenizar a questão das ações do Ministério da Saúde. Eu soube que o secretário-geral, que é o vice-ministro, o Gabardo, que é meu amigo, foi secretário do Rio Grande do Sul, quando eu fui secretário de Saúde do Paraná, que ele está pedindo ajuda para o governo cubano para mandar parte dos médicos que foram de volta, nesse momento de enfrentamento. Então, eu vejo que essa questão extrapola a questão ideológica, e a sua experiência de vida, que passou por tantas situações, e a sua energia, e o respeito que o senhor tem nessa área, nos deixam mais tranquilos, com relação a ser sempre uma voz serena e madura, e com a serenidade que é necessária, mas com uma firmeza para tomar as decisões certas. Quando o senhor fala dessa questão dos aeroportos, o senhor já vinha falando isso há algum tempo, o senhor está corretíssimo. Parabéns, deputado Terceiro. Eu que agradeço, deputado Miquel. Talvez, deputado, eu já fiz elogio ao Ministério da Saúde pela condução e pela transparência que está dando com relação a isso. A única restrição que eu acho que ficou e passou batido, e isso está sendo a gravidade agora da gente estar tendo aí a disseminação comunitária, é exatamente, não só pelos aeroportos, mas quantos navios de passageiro, de turismo, que desembarca, gente, se não todo dia, mas toda semana aí no nosso país. Deputado Tadeu, tem uma parte. Eu só tenho uma... Perguntava ao deputado Miquel, e acho que a V. Exª, como médico, melhor do que a maioria de nós leigos, talvez possa esclarecer. Qual a dificuldade objetiva que teria o governo em fazer uma grande quantidade, como já foi colocado aqui, de testes em toda a população? E eu pergunto a V. Exª... Nós tivemos uma epidemia de meningite no Brasil. Na época da ditadura militar, como toda a ditadura, não havia absolutamente forma nenhuma de se saber que era uma epidemia. Só sabíamos que as pessoas estavam morrendo de meningite, mas não sabíamos que era uma epidemia. E naquele período, chegou a um ponto tão grave que os próprios militares, por saberem que a epidemia estava atingindo a todos, e não apenas a uma camada da população, fizeram com que nós tivéssemos uma grande vacinação forçada. Eu lembro que eu morava em União da Vitória, e os militares chegavam sempre com dois jipes, paravam os jipes, um em cada esquina, desciam os soldados, desciam os seus superiores, iam casa por casa fazendo a vacinação de todo mundo. Não havia como escapar. Qual a dificuldade que nós temos hoje para fazer os testes? No Paraná, no Brasil, enfim. Como disse aqui o deputado Michele, se esse teste é caro, se esse teste existe, se esse teste é possível, porque, com relação à gripe, como a vossa excelência bem lembrou, foram feitos, foram feitos, porque eu penso, deputado Michele, ele é deputado que faz uso da tribuna, e que nós temos um grande problema hoje, deputado Tercílio, que isso que para nós é uma grande tragédia, vai se transformar num grande negócio para quem vende vacina, para quem vende máscara, para quem vende... Quer dizer, o capitalismo e a ganância estão vendo nisso uma grande oportunidade de ganhar centenas de bilhões de dólares em cima da morte de centenas de milhares de pessoas. Por isso, pergunto, qual a dificuldade positiva do Estado do Paraná e de outros Estados implantarem, de fato, uma campanha de testes em massa em toda a população? Deputado Tadeu, eu sei que muita gente vai perder dinheiro também, mas eu sei que muitos vão ganhar muito dinheiro na desgraça dos outros. É o seguinte, eu não sei o valor desses testes, são testes de triagem, não são testes definitivos. Eu acho que nesse momento seria importante, importante que realmente os municípios, que a Secretaria de Saúde do Estado, que o governo federal pudesse dar essa orientação. Eu não sei também qual era a orientação do governo. No meu entendimento, nesse primeiro momento era importante. A hora que você tiver a epidemia com um número enorme de casos, você tem que tratar todos os doentes que têm dor de garganta, que têm febre, que têm tosse, que têm coriza, como o coronavírus, na hora que você estiver no auge da epidemia. Aí você só vai fazer os testes para os casos graves. Mas nesse momento que você precisa controlar, talvez realmente fosse um momento importante de fazer os testes. Mas eu não sei te dizer qual seria o valor disso. Mas eu acho que não deve ser tão caro assim. Obrigado, senhor presidente. Era isso.